Gostei de você antes de beijar, depois que beijei comecei a amar O som da sua voz é canção de linar, se eu tô no seu colo o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existe amor da vida, você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçado, bagunçando, arrumado, agora que eu me apaixonei, se vira Sabe eu, sou o seu, coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu piro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu, coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu piro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu, coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu piro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganho na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Logo eu que achava que não existe amor da vida, você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçado, bagunçando, arrumado, agora que eu me apaixonei, se vira Sabe eu, sou o seu, coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu piro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu, coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu piro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu, coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu piro no seu jeito caladinha Logo eu que achava que não existe amor da vida, você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçado, bagunçando, arrumado, agora que eu me apaixonei, se vira Sabe eu, sou o seu, coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu piro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu, coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu piro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu, coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu piro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganho na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganho na calada Fala nada, só me ama, fala nada 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 Fala nada